Olá, meu amigo e amiga, aqui é o Lucas Palandre do Clube Essencial da Doterra e nesse vídeo eu vou falar pra você, será que vale a pena você fazer um pedido aí de 200 pontos pra estar ganhando o Frankincense na promoção de Natal da Doterra? Será que vale a pena? Então, meu amigo, assista esse vídeo até o final e não deixa de se inscrever no nosso canal e dar aquele joinha pra ajudar. Nos vemos depois da vinheta! Bom, pessoal, vamos lá então, né? Olha só que interessante aqui, será que vale a pena você fazer um pedido aí de 200 pontos, né? Todo pedido de 200 pontos pra começar que você fizer vai vir aí o Frankincense, não pode ser um pedidinho de 100, mais 100, mais 100, mais 100, não. Se você fizer um de 200 agora, você vai vir o Frankincense, se fizer outro pedido de 200, vai vir de novo outro Frankincense pra você, tá? Para poder receber mais de um Frankincense, os pedidos precisam ser de 200 pontos ou mais e tem que ser feito separadamente. Show de bola? Se você fizer um de 400 pontos, vai vir só um, então é importante que você faça dois, por exemplo, de 200 pontos pra vir dois Frankincenses pra você a mais, tá? Então vamos lá, será que vale a pena? Olha só, pessoal, deixa eu colocar aqui... Bom, a gente tem aí em média, né? Em média, um pedido de 100 pontos, ele sai no mínimo 370 reais. Eu coloquei um pouquinho a mais pra gente poder trabalhar mais fácil aqui com os números, tá? Um pedido de 100 pontos, se for, por exemplo, 10 óleos de lavanda de 5ml, 37 reais, cada um, 10 óleos vezes 37, 370 reais, tá? Dependendo do produto, sai um pouquinho mais o ponto, então eu coloquei 400 reais em um pedido de 100 pontos. Agora, vamos lá, 125 pontos dá aproximadamente 500 reais aí pela regra de 3 e 200 pontos, então, 800 reais. Então pra você ganhar óleo de Frankincense, você deveria fazer um pedido de 800 reais aí na média, tá? Agora, se você... é muito importante que você esteja e esteja no LRP, né? Que o LRP, você fazendo 100 pontos, você já tá apto a ganhar todos os bônus. Lembrando que o bônus de início rápido, o bônus poder dos 3, você precisa estar ativo no LRP. A ativação de 100 pontos, e ela precisa ser dentro do LRP. Se você fizer 125 pontos, além de poder receber todos esses bônus, você também vai ter aí a chance de estar ganhando, se fizer antes do dia 15 do mês, antes do dia 15 de dezembro, aí o seu pedido no LRP, você ainda vai poder ganhar o produto do mês, tá? Quem aí sabe qual é o produto do mês? Depois eu vou falar pra vocês. E daí se você fizer 200 pontos, além de estar apto a receber todos os bônus no LRP, além de poder ganhar o produto do mês, se fizer antes do dia 15 de dezembro, ainda pode ganhar no mês de dezembro inteiro, independente do dia, aí o óleo da promoção de Natal, tá bom? Agora, qual é o produto que tá aí como produto do mês? É o óleo de Cássia, tá aqui, Canela Cássia, e ele ainda vem com aquela tampinha de silicone boneco de neve, tá? Aquela tampinha do boneco de neve, ele simbolizando aí o Natal, olha que legal. Ele tem um preço de custo de R$84, preço de venda de R$112 e vale 21 pontos. Lógico, como você vai estar recebendo o produto aí de graça, não vai contar a pontuação desse produto, tá bom? Mas olha, R$84 que você vai estar recebendo de graça, se você fizer esse pedido aí antes do dia 15 de dezembro, tá? No LRP. Se você não sabe como trabalhar com LRP, tem um vídeo aqui no canal que explica como fazer o seu pedido no LRP, se vale a pena o nosso programa de recompensas. Então, pessoal, depois, o produto do mês, olha só que interessante, é um frankincense, como esse daqui, ó, o Olíbano, considerado aí um dos reis dos óleos essenciais, né? Tem muita gente que fala que se fosse pra escolher um produto pra ir pra uma ilha deserta, um óleo essencial iria levar o frankincense, considerado o rei dos óleos essenciais. O Coringa serve pra tudo. Então, pessoal, esse óleo aqui é um dos óleos mais raros aí, mais caros da companhia, tá? É um dos óleos mais caros da companhia e ele sai por um valor de R$299,00. Coisa boa, né? Com certeza, vale muito. R$299,00, preço de venda, R$399,00. E você pode estar ganhando esse produto aqui de graça. Ele vale 76 pontos. 76 pontos, R$299,00. Agora, vamos entrar pra parte das contas. Olha só essa matemática. Bom, vamos imaginar que você já tenha um pedido de 125 pontos. E você quer ganhar o produto do mês ali no LRP e vai fazer esse pedido até antes do dia 15. você já tem 125 pontos. Então, quer dizer que o seu pedido já vai sair na média aí de R$500,00, certo? Pra você participar da promoção de Natal, você vai precisar fazer um pedido de 200 pontos na faixa de R$800,00, como a gente já viu. De 125 para 200, vai dar aí 75 pontos a mais. E de 500 para 800, vai dar aí um investimento de R$300,00 a mais. Deixa eu colocar a tela toda aqui pra vocês. Então, pessoal, olha só. Por 75 pontos a mais, ou seja, mais R$300,00 aí no seu pedido, você vai poder participar da promoção de Natal. Então, você pode escolher qualquer um produto aí que tenha um mix de produtos, né? Vários produtos pra dar esses 75 pontos. Ou, de repente, você também pode... Lembra de algum produto que nós falamos pra você aqui que dá pelo menos 75 pontos? Então, o óleo de frankincense, né? Esse olhinho aqui, ele vale 76 pontos. 76 pontos. Então, pensa comigo. Se eu já tenho um pedido de 125 pontos, que eu iria fazer já no meu LRP, como de costume, então, se eu acrescentar um óleo de frankincense que vale 76 pontos, eu vou ganhar outro óleo de frankincense grátis, certo? Porque de 125 para chegar nos 200, faltam 75. E um carinha desse aqui é 76. Então, se eu acrescentar ou um conjunto de produtos que dê 75 pontos, produtos que você pode escolher, ou comprar mais um frankincense, 76 pontos, você já vai ter aqui, olha só, olha só, 76 pontos, você já vai ter um pedido de 200, 201 pontos até. E você vai poder ganhar outro óleo de frankincense. Pediu um, vem outro. No seu pedido de 125 pontos, mais 76 pontos do frankincense, já ganha mais um frankincense. Além de ganhar mais aí o canela caça com aquela tampinha do boneco de neve. E além de estar recebendo pelo menos mais 20 pontos no LRP. E esses 20 pontos, depois você pode trocar, né? Eu tô falando pra quem ainda tem 10%, né? Tem pessoas aí que já tem mais, 15, 20, 25, até 30% pode estar, é, é, ter pessoas aí, né? Pessoas que já vem trabalhando já há bastante tempo. Então 20%, que é o mínimo no LRP que você pode estar recebendo, você pode trocar por pelo menos mais dois olhinhos de lavanda. Cada olhinha 10 pontos, trocando por dois olhinhos de 5ml de lavanda, cada um custa 34, 37 reais, dando aí mais 74 reais pra você de brinde aí à companhia. Olha só, olha só que legal. Então quer dizer, você comprou um frankincense a mais, no seu pedido que você já fazia de 125 pontos, vai receber mais um frankincense, além de receber o óleo de canela cassia, além de mais 20 pontos no LRP que você pode trocar depois por produtos, como por exemplo, dois lavandas de 5ml. se você somar tudo isso, pessoal, dá 457 reais aí de brindes pra você, 457 reais aí de brinde. Será, meu amigo e amiga, olha só, será que vale a pena, será que isso vale a pena de você poder comprar um frankincense a mais e ganhar outro, e mais o canela, e mais, por exemplo, 20 pontos pra trocar por produtos, como por exemplo, dois olhinhos de lavanda, 457 reais, você tá entendendo? Agora, é pra todo mundo? De repente você não tem condições de fazer um pedido assim, então não é pra todo mundo, tá? Fica tranquilo, garanta aí no mínimo a tua ativação, se possível, 125 pontos antes do dia 15, tá? Essa é uma meta pra você. Agora, é muito bacana, porque se você pedir um, vem outro a mais, e esse um que eu tô falando pode ser um conjunto de produtos que somando dá 75 pontos. Eu tô falando aqui de um frankincense porque ele já dá 76 pontos, então no seu pedido que você tinha, somando mais um frankincense, você ganha mais um, e além, se for antes do dia 15 de dezembro, no LRP, mais o canela caça e mais 20 pontos. Olha que bacana! Então, vale muito a pena, pessoal, que um olhinho desse aqui é 300 reais, vale muito a pena você ganhar aí 300, 400 reais com o preço de venda, nas suas mãos, de graça, mais a pontuação, mais o óleo de canela. Então, é isso que a gente tinha pra falar pra você, se você gostou desse vídeo, dê aí um curtir, se inscreva no nosso canal e não perca aí os nossos próximos vídeos. Se inscreva no nosso blog, clubessencial.com, tem aí o nosso blog e não se esqueça também de comentar o que você achou desse vídeo que nós acabamos de apresentar. E se você ainda não é inscrito na Doterra, se inscreva com alguém da nossa equipe e tenha materiais exclusivos, como páginas de captura, área de membros te ensinando todo o passo a passo de como você desenvolver esse negócio a partir do zero, que vamos juntos levar mais saúde e mais dinheiro pra todo mundo. Um grande abraço, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri